E aí? Eu tô tranquila com a melodia, tô tranquila com a letra, tô tranquila com o ritmo. Me preparei bastante. Não sei se vai ser o suficiente pros jurados. Mas a gente vai tentar dar um melhor lá aí. Se Deus quiser vai dar certo. Eu me lembro sempre onde quer que eu vá. Sou um pensamento em qualquer lugar. Só penso em você, em querer te encontrar. Só penso em você, em querer te encontrar. E que até hoje está gravado em mim. Quando a noite vem, fico louco pra dormir. Só pra ter você nos meus sonhos. E falando coisas de amor. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder. Assim. Mas o dia vem e deixo você ir. Eu faria tudo pra você me ouvir. Assim. Mas o dia vem e deixo você ir. Deixo você ir. Deixo você ir. Eu não acredito que eu errei a letra. Eu não acredito que eu errei a letra. Eu acho que pra eles foi bom. E eu acredito em mim. E eu espero que eles acreditem também. Eu preciso agora mostrar o meu trabalho. Eu preciso mostrar as minhas letras. As minhas composições. As minhas influências. A minha musicalidade. A hora que eu tava cantando, a gente sempre dá aquela olhadinha, né? Os jurados pra ver qual é a reação. Ah, é muito nervosismo. O que tem o que fazer? O que tem o que fazer?